Oi galera, e hoje na nossa aula de artes nós vamos falar um pouquinho sobre o som, sobre criar som e sobre fazer sons. Nós já estudamos que os sons, os instrumentos, eles têm diversas classificações e uma delas são os cordofones, aqueles instrumentos que possuem cordas, o violão, o violino, o piano, sim, o piano também tem cordas, para quem não sabe, o teclado não, mas o piano sim, o piano tem cordas. E a gente vai ver também que esses instrumentos cordofones, antigamente, quando eles eram construídos, eles eram feitos, demoravam cerca de muitos dias e até meses para eles serem confeccionados. E aquela pessoa que é especializada e que trabalha na fabricação desses instrumentos se chama luthier. Luthier é aquela pessoa que faz os instrumentos com cordas, com cordofones. A gente sabe que existem muitas fábricas que produzem esses instrumentos em massas, em grandes quantidades, mas também ainda existem muitos luthieres. E claro que o preço de um instrumento, de um violão feito numa fábrica, numa indústria, é um. E um feito à mão por um luthier é outro, é muito mais caro, porque ele demora muito mais tempo para ser feito, ele tem muito mais detalhes, ele é muito mais caprichado, ele é uma pessoa totalmente dedicada para fazer aquele violão. Ele é específico e ele é único. Então ele acaba tendo um valor um pouquinho maior também. Aqui a gente vai ter a imagem de um violão e vai contar para vocês, vai mostrar para vocês o nome específico de cada parte desse violão. Vocês vão olhar, vocês vão analisar, vocês vão entender e vocês vão responder também aqui no finalzinho do Diga Aí se vocês já tocaram um violão ou algum instrumento que é cordofone, como que foi, qual o som que ele teve. E aí depois na página 12 vocês vão observar outros tipos de instrumentos cordofones que tem cordas. Vocês podem ouvir também o som aqui nos QR codes desses instrumentos e aí vai chegar a vez de vocês produzirem o cordofone de vocês. No kit de vocês foi enviado um pote, alguns foram enviados pote de margarina e outros foram enviados um potezinho de doce, né, que foi o pote que a gente conseguiu encontrar na escola e foi enviado também umas borrachinhas, né, os elásticos. E vocês vão criar um cordofone e vão tentar criar diversos sons com esses cordofones. Se vocês tiverem outros potes em casas maiores, mais compridos e quiserem testar, podem também. Fiquem à vontade. Se quiserem apertar mais a borrachinha, quanto mais esticada ela fica, o som fica diferente, vocês podem usar a criatividade, fazer diversos sons com esse pote e com esse elástico, para vocês também terem a sensação de como é fazer e criar sons e criar instrumentos. Um beijo para vocês, qualquer coisa aprofita aqui, pra ajudar vocês. Tchau, 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 tchau.